Boa tarde, boa tarde pra você que está em casa. Vamos conferir a previsão do tempo para essa quinta-feira. Na capital, o dia amanheceu com o tempo nublado e agora à tarde tem previsão de chuva. Os termômetros variam entre 26 e chegam até os 32 graus na máxima. Em Coelho Neto, região leste maranhense, o sol aparece com algumas nuvens, mas sem chance de chuva. À noite o tempo fica firme. A mínima é de 23 e a máxima chega até os 35 graus. Já na cidade de Bacuri, pra gente encerrar, o tempo deve ficar nublado nessa quinta e também não tem possibilidade de chuva lá na região. Os termômetros variam entre 24 e chegam até os 36 graus. É isso, amanhã a gente volta a se encontrar. Até lá!